Fala pessoal, eu sou o Josué Lopes e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês esse novo lançamento aqui que é a minha boquilha pra sax alto, a boquilha Berg Ramos, modelo JL a gente tinha lançado a boquilha de tenor, a boquilha de soprano, tava faltando ela eu tô muito feliz com esse resultado, a gente conseguiu dar uma característica de som vintage que era uma coisa que eu buscava muito pra sax alto, mas com um diferencial um som encorpado, um som um pouco mais escuro, mas com brilho no lugar certo e uma projeção incrível também o meu sax alto estava um pouco abandonado, muito tempo eu não tocava sax alto muito por conta disso eu não achava uma boquilha que me desse o som que eu buscava finalmente essa boquilha superou totalmente as minhas expectativas eu tô muito mais animado a voltar a tocar sax alto, a gravar mais coisas com sax alto agora tem um detalhe, se você está em busca de um som extremamente brilhante, estridente esse não é o caminho, ela tem uma característica de som um pouco mais encorpado não é o som velado, é um som que tem bastante corpo, principalmente no grave, nos médios e nos agudos também, a gente conseguiu chegar num resultado de agudo formidável muita projeção, ela tem uma projeção incrível uma coisa também que é característica das boquilhas do Berg tocabilidade, essa boquilha, assim como as outras, é muito fácil de tirar som nela você não vai precisar fazer força pra tirar som na boquilha que eu diria que é uma assinatura das boquilhas do Berg Ramos que é uma assinatura das boquilhas do Berg Ramos então tá aí pra vocês a boquilha para sax alto, Berg Ramos modelo JL espero que vocês gostem, eu estou amando, estou muito feliz com esse resultado então não perca tempo, faça contato com o Berg Ramos, ele vai tirar todas as suas dúvidas e reserve a sua, valeu, um grande abraço então não perca tempo, faça contato com o Berg Ramos então não perca tempo, faça contato com o Berg Ramos então não perca tempo, vai faltarira